Pô rapaziada, vídeozão de unboxing hoje da Wood Club Acabou de chegar diretamente da Eslováquia, na Europa A parceria aqui do canal, eles me mandam sempre materiais da marca Wood Club E também algumas coisas da Black River Então, tô bem ansioso pra abrir isso aqui Vamos, sem mais delongas, vamos abrir aqui Eu já tirei todas as etiquetas aqui pra não ter problema Vamos abrir aqui Eu tô bem curioso Chegou ontem e eu consegui gravar só hoje E logo de cara já tem coisas aqui em cima, hein Ó, que legal Várias tapes Ó, também, vamos separar tudo que tá aqui em cima Primeiro, check do lado Vamos lá Tape customizado aqui, ó, estilo da Louis Vuitton Tira aqui a tapezinha, veio separadinha aqui, ó Ó, que na época tape Bem legal Wood Club e os símbolos aqui de estrelinhas Mais um Wood Club desenhado Eu não sei o que é, ó Veio separado cada um pra um bem seleto, hein Ó, é vários, como se fosse caveiras Esquido Wood Club, também bem legal As caveirinhas vão aumentando Muito legal também Aqui mais uma separada Ó, veio bastante separada, hein Essa aqui a gente já conhece Que é várias Wood Clubs Bem legal E tem mais uma aqui da Louis Vuitton, também Que a gente pode Tá usando ela hoje Na montagem do fingerboard Olha que maneiro Muito legal Mais uma aqui E várias outras tapes também Aqui, normal Vamos abrir e mostrar as tapes também Tapes brancas E três tapes pretas Clássicas também Então veio bastante tape Vamos separar as tapes daqui de lado E agora vamos para os fingerboards Eles mandaram dois setups aqui, ó Esse aqui foi o primeiro setup que eles mandaram Mandaram novamente um setup bem parecido Com rodas diferentes Tô vendo aqui, hein E esse aqui é um desenho novo Que legal aqui, ó Uma mão na cadeira de rodas Como se fosse machucado Muito maneiro Então eu vou abrir esse aqui Vou montar E esse aqui vai ficar com um vídeo no TikTok Então se você me acompanha no TikTok LBSkate Dá um check lá que eu vou estar fazendo a montagem disso aqui E também provavelmente nos Heels Aí no Instagram Então acompanha que vai ter as montagens Mas antes de montar um desses setups aqui Esqueci que tem mais cor em da caixa Vamos tirar daqui Vamos tirar Olha Eles mandaram mais um pirâmide box Isso aqui é surpresa pra mim Porque eu não sabia que eles ia mandar isso Mais um pirâmide box Eu já tenho um aqui, ó Vou mostrar pra vocês Quem já viram aqui no canal Então eu não vou usar esse aqui Porque eu já tenho um aqui utilizado E tá até com vela, tudo certinho E esse aqui eu vou deixar disponível Pra quem tiver interesse Entre em contato comigo Vou estar fazendo uma venda desse obstáculo aqui, ó De repente alguém se interessar Me chama no Instagram aí Que a gente faz um rolo aí Fazer um esquema legal Então pirâmide box a mais Vou guardar aqui Deixar esse aqui que a gente já tem E agora sim Um item que eu queria Desde a primeira vez que eles mandaram E aqui eles mandaram Dessa vez Eu já vi pelo formato Já sei o que é Mas olha É o brick box, né? Muito style A caixinha clássica da Black River Hamps Muito da hora Tá com todos os detalhes aqui, ó Made in German Feito na Alemanha Marca aí desde 1999 no mercado Muito legal esse obstáculo E olha que satisfatório aqui, ó A parte do jolinho Muito style Vamos velar ele E dar algumas manobrinhas também Bom, agora vamos sim Montar esse setup aqui Porque esse aqui tem uma novidade Diferenciada nesse setup Esse aqui eu acho que não é igual Eu vou dar uma olhadinha Mas vamos dar preferência Pra montar esse aqui Que é o clássico Esse aqui vai ficar pro TikTok E o Reels Logo logo vocês vão Tá aí disponível Nas minhas redes sociais Me segue no Instagram Me siga também no TikTok Eu acompanho Tem muito vídeo por lá Vocês lá no TikTok Recebem até alguns spoilers De vídeos que vai sair aqui no canal Que eu vou postar até antes Então, aquela moral lá Partiu, vamos montar E aí Tchau, tchau. 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 link do site está na descrição, você pode usar o nosso cupom LBSKATE10, você vai ter 10% de desconto no site da WoodClub com os materiais da WoodClub o fingerboard fica bem baratinho, tem vários fingerboard lá bem em conta, e esse aqui vale a pena com o truck Elite, essas rodas aqui que eu não vou lembrar o nome, eu vou deixar aí na tela pra vocês e o shape WoodClub 34mm.net, lembrando, obstáculos da Black River, não se aplica o nosso cupom, mas tem lá disponível também até o truck da Black River, se você está procurando um lugar pra comprar o Black River Trucks, você pode comprar na WoodClub, então muito obrigado a todos vocês acompanhar o vídeo até agora, não esquece de deixar seu like seu like é muito importante, se você gosta desses conteúdos de fingerboard, comente aí o que eu posso trazer pra vocês, o que eu posso trazer de conteúdo aproveita que está vindo muito vídeo de fingerboard muita novidade pra vocês, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, pra receber nossos vídeos, que a gente possa fazer vídeos de segunda, quarta e sexta e sempre muitos shorts aqui no canal também tamo junto, até o próximo vídeo é nóis